Eram cem ovelhas Eram cem ovelhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus ombros E ao redio voltou Esta mesma história Volta a repetir-se Pois muitas ovelhas Pérdidas estão Mas ainda hoje O pastor amado Chora tuas feridas Chora tuas feridas E quer te salvar As noventa e nove Deixou no aprisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou gemendo Tremendo de frio Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Pôs logo em seus ombros E ao redio voltou Curou suas feridas Curou suas feridas E ao redio voltou